O programa a seguir é livre para todos os públicos. Ele foi pego pelo Hulk. Eu acho que ele foi pego pelo Hulk. Então hoje a nossa aventura vai ser somente eu e o Rubinho. E olha só, aqui tem vários itens que esse daqui é o Hulk vermelho, que é o inimigo do outro Hulk, né? É, e ele dá bastante itens muito fortes, olha. Não, muito, muito fortes. Mas para conseguir comprar esses itens, temos que derrotar aqueles Hulk ali. É, e para chegar lá, a gente vai precisar pegar muita pedra e ficar forte, né Lopes? É, vamos precisar pegar muita pedra, material, ferro, fazer uma armadura. Então, eu já vou pegar aqui uma madeira, vou pegar minha picaretinha. Eu vou pegando um pouquinho de pedra aqui, tá bom? Tá, eu vou pegando aqui também. Eu vou fazer uma picareta de pedra e também fornalha. Tá bom, tá bom, tá bom. É, mas Lopers, eu fiquei sabendo aí que tem gente que tá assistindo os vídeos do canal, mas não é inscrito. Não, então se inscreva clicando no botão aí abaixo, nesse botão vermelho. E também deixa o gostei no vídeo e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal, né? É, e se vocês acham que a gente vai conseguir sobreviver à Ilha do Hulk, deixa aí embaixo também. Vocês acham que a gente vai sobreviver? Sim ou não? Hum, eu não sei, tem que assistir até o final para ver se aí o Rubinho vai conseguir sobreviver. Ah, aí eu lembrei de uma coisa. Eu, o Rafael, o Rubinho, estamos com o canal também, o canal solo, que é só do Rubinho, um canal só meu, um canal só do Rafael, que está aí na descrição. Então, se você quer mais vídeos ainda, é só acompanhar todos os canais, se inscrever no meu canal, no do Rubinho, aqui no Lopers Rafael, no do Rafael, que tem vídeo infinito todos os dias, né? Nossa, é muito vídeo. E a gente sempre também está participando um no canal do outro para trazer essas aventuras épicas. É, é sempre assim, né? Todo dia quase estou lá no canal do Rafael, no canal do Rubinho, eles no meu, eles aqui, e assim vai, né? É, aí Lopers. Nossa, eu já vou fazer aqui uma fornalha e também uma picareta de pedra. Você tem pedregulho aí? Eu tenho 15 pedregulhos, vou fazer a fornalha, tá? Tá, faz a fornalha e uma picareta para você de pedra, tá bom? Tá bom, tá bom. Você tem madeira para me dar? Tem. Pega aqui, ó, madeirinha. Eu vou fazer, eu já fiz outra fornalha e uma picareta de pedra para mim. Agora vamos pegar ferro e derrotar aqueles rookies ali, porque eu quero muito conseguir esses itens para conseguir sobreviver a essa ilha, né? É, eu também, eu quero ficar forte, porque esses itens aqui parece que é muito forte. Não, parece, eu acho, eu tenho certeza que é muito forte. Olha esses itens, olha essa espada, 52 de dano, isso é muita coisa. E eu acho que ela ainda dá poção de envenenamento, olha lá. Ah, olha, tem um item aqui, uma bolinha de ácido, então provavelmente a gente compra aquilo ali e taca nos rookies ali e eles ficam envenenados. Deve ser alguma coisa assim, é como se fosse uma radiação gama, radiação do rook. Ah, é verdade. E será que a gente vai virar o rook também? Ah, eu não sei, mas a armadura do rook tem ali para comprar e é isso que eu quero. Você já pegou bastante ferro, Lopers? Ó, eu já estou com 12, vou colocar a derreter aqui na fornalha, já vai colocando na outra ali também. Tá bom, vou colocar aqui em cima. Eu já quero fazer uma espada. Aqui, vou pegar tudo, vou limpar a ilha toda. É, vamos deixar só na bedrock aqui para ficar melhor, para a gente andar também. É, aqui ó, quebra tudo aqui. Eita, mas tem ferro nessa ilhazinha aqui, hein? Tem muito ferro, vai dar para fazer... Dá para fazer armadura. Duas armaduras completas, eu acho que dá para fazer, né? Dá, dá, eu acho que dá sim. Ó, já está quase acabando, eu já vou colocando mais aqui. Peguei mais 13 já. Eu estou com 15, 15. Ó, eu já vou fazer aqui então, é duas espadas de ferro. Uma para mim, uma para você. E eu vou ficar aqui. Pega aqui. Cadê? Você tem blocos aí? Oi, você pegou de novo. Tem blocos de grama, de terra? Tenho, tenho, tenho. Eu vou fazendo uma pontezinha para a gente ir para lá. Tá, vai fazendo aí então, já que você pegou tudo. Enquanto isso, eu vou terminando de minerar. Aqui. Minera tudo. É melhor a gente fazer como se fosse uma casinha aqui, né? Para eles não... Ah, já chegou aí? Cheguei. Cuidado então, cuidado. Deixa eu só colocar esses ferrinhos aqui. Sai fora. Espera aí, ó. Ó, eu vou fazer assim, ó. Aqui. Assim, aqui em cima eles não atacam a gente. Olha só, tem quatro. Quatro clones. Vai, derrota todos. Nossa, eles são muito fortes. Será que eles são fortes? Será? Eu vou cair ali, assim, ó. Ali. Nossa, eles são muito fortes. Ai, já morreu. Não, em um, em um, em um saquinho. Eles são muito fortes. Vou matar, vou matar, vou matar. Ah, você vai atacar eu caindo void. Foi, não foi isso. Não foi, não foi, não foi o esqueleto, foi o esqueleto. Ah, esqueleto, né? Morri também. Esqueleto. Ah, você tá aí. Não, 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 não. Nasci aqui dentro, socorro. Calma. Eles estão invisíveis pra mim. Ah, espera. Ah, eu tô nascendo aqui dentro, López. Vou te puxar aqui. Pronto, marca esse palpante aqui. Eu consegui matar um, caiu lá. Já matou um? Matei. Uh, então já, já. Ah, isso é muito bom. Não. Ah, ele não tá aparecendo pra mim. Eu acho que a gente tá fraco. Eu vou fazer peitoral de ferro pra gente. Tá, faz aí. Ah, eu tive uma ideia. Calma. É, eu já tenho um pack aqui, ó. Desse negocinho gama aqui, que é a que dropa do Hulk. Nossa, olha o Hulk ali. Então dá pra gente já pegar duas espadas? É, compra uma espada pra mim e uma espada pra você. Tá bom, vou comprar. Ou melhor a botinha. A botinha é boa também. O que você acha? Ah, eu acho que a gente pode comprar a espada e a botinha depois. Pode ser, pode ser. Então pega aí. É que o Hulk aí tá invisível pra mim. Uma espadinha, duas espadinhas. Pratinha. Cadê? Eita, será que essa espada é boa? Eita, olha o tamanho dela. Olha o tamanho dessa espada. Joga uma aqui. Essa aqui pra você. E essa aqui pra mim. Nossa, 52 de dano. Não vai dar nem graça pro Hulk, sério. Não vai ser muito fácil. Não vai dar nem graça. Ó, um, dois, três, quatro. Já era. Não, não pode ser tão fácil assim. Cadê? Ei, cadê? Tem um Hulk invisível ali. Cuidada. É, tem um invisível pra mim também. Eu não tô vendo ele. Aqui. Ah, eu não consigo ver esse Hulk invisível. Acho que ele apareceu pra mim. Aqui. Peguei. Tem mais um invisível. Ixi, já estou com dois peques. Ele tá invisível pra mim também, eu não tô vendo. Ah, quando ele mata... A espada aparece. É, então. Ó, eu vou derrotar esse daqui. Não, mas é sério. Com essa espada é muito fácil. É muito fácil. Ó. É só dar dois hits nele que ele morre. Não. Aham. Pega tudo aqui. Olha só. Vou comprar aqui. Agora. Deixa eu ver. Ah, esse daqui, ó. Esse daqui parece ser bom. E também... Olha essa armadura. Parece que ela dá um monte de vida extra. Nossa, dá muito. Eita. Calma aí. Eu vou tacar. Ah, que isso aí? Sai invisibilidade. Ai, quanto bicho aqui. Ai, pelo menos é móveis pacíficos. É, ainda bem, né? Hum. Eu vou pegar o peitoral. Ó, eu tenho um S32. Pode pegar aí pra você. Eu tenho dois pecs e meio agora, então. O peitoral me deu muita vida. Muita vida. Nossa. Eu vou comprar um peitoral. Não, agora eu vou entrar aqui. Ainda assim não dá. Eles são muito fortes. Que que é isso? Vem. Eita, parece que os rooks ficaram fortes. Eles ficaram bravos. Quando eles ficam bravos, você sabe, né? Se o rook fica bravo, ele fica muito... Eu acho que quanto mais a gente vai matando eles, mais fortes eles ficam. Olha só. É isso. Ai, consegui derrotar um ainda. Mas eles estão muito fortes, mesmo assim. Aê. Vai. Derrotei, derrotei. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Esse aqui, esse aqui. Esse aqui tá muito forte. Vai. Me ajuda aí. Sai, sai, sai. Ai, eu te envenenei, eu acho. Não, eu tô ficando tonto, Lopes. Eu não tô enxergando nada. Eu também, eu também. Ai. O que que tá acontecendo? Socorro, não. Vou pegar esse daqui. Sai, sai, sai. Sai, rook. Sai, rook. Nossa, eles são muito fortes. Ai, 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 ai. Vem cá. Vem aqui. Eu tô ficando muito tonto. Espera. Aê. Agora sim. Não, não, não. Uh, meu coração. Eu consegui derrotar outro ainda com meu coração. Vem cá. Não adiantou. Mas agora eu tô com muito... Muitos itens. Eu também. Eu tô com... Nossa, eu consegui. Sete packs de uma vez. Nossa. Eu tô com dois packs e meio. O que que você vai comprá-lo? Eu vou pegar a armadura completa do rook. Agora sim. Estou muito protegido, sério. Muito, muito. Eu consegui comprar uma maçã. Você quer maçã? Não, eu tenho aqui. É, o que eu vou fazer é comprar um pack desse daqui, ó. Olha só. Será que vai vir alguma poção? Nossa. Calma. Vou jogar meio pack. Meio pack. Aqui. Veio todas as poções do jogo. Nossa. Estamos muito fortes. É sério. Agora o rook não vai ter chance alguma. Olha isso. Com força 2 e mais essa espada. Vamos entrar lá. Ah, o rook não tem chance. Olha isso. Nossa, tá muito fácil. Ah, tá fácil também porque temos a armadura do rook. Você sabe, o rook é muito forte. Muito forte. Então a gente praticamente virou o rook. É, no começo a gente não tinha armadura. E o rook tava forte. Então eles atacavam a gente e a gente morria rapidinho. Porque ele é o rook. Então ele é muito forte. E agora viramos o rook, entendeu? Por isso estamos fortes. Nossa. É verdade. Ai, eu quero comprar esse negócio aqui. Vou comprar um pack. Eu quero ver o que faz. Olha só. Taca um desse em mim para ver o que acontece. Deixa eu ver. Cadê você? Não aconteceu nada. Não? Aconteceu alguma coisa? Fiquei envenenado. Taca mais, taca mais. Deixa eu ver se acontece. Eita. Eita, eu fiquei envenenado. Ai. E parece que o envenenamento é 16 minutos. Nossa. Ai, o que a gente fez? Vou atacar isso daqui no rook. Ele vai ficar 16 minutos envenenado tomando dano. Não. Sai, sai, sai. Eu vou perder todas as minhas poções. Não. Cuidado. Sai. Eu tô envenenado também. Aqui. Aqui. Aí. Sai, rook. Não. Eu caí. Eu caí. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Não, não. Consegui voltar. Agora sim. Mais um rook. Mais um rook. Vem cá aqui. Vem aqui. Não, não. Vem aqui. Vem aqui. Morre, morre, rook. Morre, morre. Ai, não. Ai, ai, era pra ir pro lado. O cabe caído. Não. Eu vou perder todos os meus efeitos. Todos os meus efeitos. O rook me jogou. Não, não, não. Sai. Tem um rook muito forte aqui. Não. Ele me jogou. Meus efeitos. Meus efeitos. Eu tô demorando pra morrer até no void. Ó, espera. É, então. Demorei também pra morrer no void. A única coisa que eu não tenho ainda é a maçã. Então, o que eu vou fazer é comprar... Não, você não acredita que eu tenho aqui. O que você tem? Você não acredita. Cadê? 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 Eu tenho 40 maçãs dessa daqui. Eu tenho duas maçãzinhas. Vamos comer. Pode pegar, pode pegar. Eu tenho 40. É muita. 40 é muita maçã. Ah, essa maçã é boa também, hein? Eu só sei de uma coisa. Agora que estamos com maçã, vida infinita praticamente. Uma espada que envenena e também dá muito, muito dano. Temos também essas poções aqui. Muitas e muitas e muitas poções. Eu acho que conseguimos sobreviver, hein? É, eu também acho. Porque a gente não vai nunca mais morrer para os rookies. Não, nunca mais para os rookies e para nenhum outro mob do Minecraft. Porque a gente virou o próprio rook, o mais forte do Minecraft. Somos o mais forte do Minecraft. Olha isso. Olha a bagunça que virou aqui. Nossa. Não estou entendendo nada. Mas... Então é isso, pessoal. Essa daqui foi a aventura de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e também deixe o seu joinha. Então é isso. Até o próximo vídeo e... Tchau!